Bom dia gente, começando mais um vlog pra vocês, esse é o nosso segundo dia aqui em Dubai Estamos em Dubai com a Emirates e vamos conhecer tudo por aqui Nosso dia hoje tá bem legal, claro que eu vou mostrar tudo pra vocês Então se vocês gostam de vlog, deixa o seu like, já se inscreve no canal se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo e comenta aí o que vocês gostariam de visitar em Dubai Se vocês estivessem aqui ou se você já veio, deixa a dica aqui nos comentários pra gente O mozão está aqui fazendo uns steaks, né amor? Opa, sempre né? Sempre, e vamos lá! Bom gente, como eu falei, a gente está nessa viagem a convite da Emirates, num grupo bem legal E hoje nosso passeio, nossa primeira parada é em Burj Khalifa O nosso motorista tentou ensinar a pronúncia certa, mas não consigo gente Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo E é um grande ponto turístico aqui da cidade, então a gente vai conhecer agora É muito alto gente, é bizarro, bem fininho assim E vamos subir, tem que comprar ingresso pra subir No momento a gente está no shopping, esse é o Dubai Mall Que é o shopping, o maior shopping do mundo Tipo assim, é gigantesco Também vou mostrar pra vocês, a gente vai passear bastante aqui à tarde Mas é tipo um complexo aqui de prédios Então pra subir no... Ai, tem um aquário! Então pra subir no Burj Khalifa, tem que passar pelo shopping E olha esse aquário gente Meu Deus! Também tem que comprar ticket, ó, pra entrar no aquário Meu Deus, tem um aquário no mesmo shopping com tubarões Socorro! Amor, você viu o tubarão ali? Gente, olha ele, ó Olha o tamanho do Bechano Olha lá, olha lá Tem uma raia gigante também Tem, né? Uma raia gigantesca Olha uma raia passando ali, ó Nossa, tinha um peixão, lembra que a gente viu? As pessoas entram ali? Compram o ingresso e entram no túnel Olha o reflexo da pessoa que você está vendo lá Tá no túnel? Olha o tamanho dessa raia Se liga Ela é gigantesca Olha isso! Gente, tá rolando alguma gravação aqui A gente tem a tarde inteira praticamente aqui no shopping Então depois eu mostro mais pra vocês as lojas, tudo E um fato muito interessante Que muita gente deve ter essa dúvida Quando... Ai, tem uma loja da Charlotte Tilbury Tá, alguém já tinha me informado Uma dúvida que eu tive E acho que muita gente pode ter Quando vem aqui pra Dubai Ou pros Emirados Árabes Enfim Que tipo de roupa usar Especialmente mulheres E pesquisei na internet Sempre dizia assim Pra evitar decotes Ou saias muito curtas Shorts muito curtos Enfim, até pra respeitar A cultura deles Então eu planejei Todos os meus looks Assim Mas aqui você vê de tudo um pouco Gente Ai, minha, me segura Gente, uma cifra gigante Deve ser a maior do mundo Tipo assim Não, tudo aqui é maior do mundo Até a porta giratória A gente não sabia nem como abrir Mas eu tava falando aqui Das vestimentas, né Tipo assim Antes de vir eu pesquisei Tudo que tipo de roupa vir Mas aqui você vê de um tudo Assim Você vê desde meninas Com mini saia, né Tem Short jeans Short jeans Ontem, por exemplo Que era praia Você podia usar biquíni na praia Só não podia andar No calçadão de biquíni Tinha essa regra Então assim Um pouquinho de bom senso, né Mas não precisa se preocupar Exatamente, né É, provavelmente tem assim Talvez pra jantar homens Não passam essa bermuda Como é em alguns lugares Estados Unidos Pra visitar algumas coisas Eu tô carregando Sempre um lencinho assim Porque eu tô de braço de fora Então não sei se pode ser ofensivo Em algum lugar Uma coisa Um lencinho Traz um casaquinho Traz alguma coisa Mas por enquanto Bem tranquilo Até porque a cidade é muito turística Gente, essa seforrada Me chamou Olha o tamanho dela Essa cidade é muito turística Então Estamos vendo de tudo Um pouco Aqui Olha que demais São muitos prédios bonitos Assim, muitos E Aqui está o prédio Mais alto do mundo Não tem fim Olha isso É muito gigante Aqui é super bonito Muitos prédios Aqui tem muita construção Sempre você vai ver guindaste Assim Porque parece que está tudo Em construção Quem assistiu o Missão Impossível 5 Gente, aqui está mostrando Como eles fizeram a cena No prédio Que foi o Tom Cruise mesmo Que fez Que gravou Porque ele não usa dublê Não Ele mesmo Nossa, muito louco Quero assistir o filme Não me dá Milhões A gente pega uma filhinha aqui Passou pelo detector de metal E aí fica passando umas reportagens ali Sobre o prédio Algumas informações Uma filhinha básica Vamos entrar no elevador agora Demora um minuto para subir Até o observatório 77 segundos 77 segundos Meu Deus Chegou a carça Ai meu Deus Está subindo Gente Olha Nossa Nossa Gente, o prédio tem 160 andares, a gente tá no 125 que é o observatório. E assim, geral, o dia tá bem nublado hoje, mas olha isso, gente. Meu Deus. Dica, gente, dá pra descer um andar de escada, que fica bem mais legal pra tirar foto. E viemos no Vapiano, eu amo o Vapiano, eu sempre peço a mesma coisa, gente. Eu sempre peço carbonara sem bacon, eles ficam tipo... Hã? Sem bacon? É, sem bacon, fica maravilhoso. E eu amo, é muito gostoso. Estamos dando uma voltinha aqui no shopping. Gente, tem muita loja aqui, tem até boticário. Eu não sabia que tinha boticário aqui. E eu vou agora dar uma olhadinha lá na Sephora. Pra ver o que tem de mais, de especial, de legal, de diferente. Se forrar perfeita, sem defeitos, porém, nada diferente. Só passei um fifume, retoquei o meu. E é isso, pra onde vamos, amor? Pra você, passear pra um shopping. Chega. Não queremos nada específico. Vamos ver se a gente compra alguma coisa legal. Comprei o boné do meu avô. Uma lojinha de souvenirs. A gente veio aqui na Magnolia, pro Gui comer banana pudding. Bom, amor? Adoro. Eu não lembro, eu quero comer de novo, experimentar. E eu pedi um cupcake, que é de velvete. Tem um bolo no meio. Bom, hein? Bem gostoso. Ficamos um tempão sentado aqui fora. Tá muito, muito, muito lotado o shopping. Bem cheio mesmo. Ele é gigante, mas mesmo assim tá muito cheio. Não tinha onde sentar lá dentro, então a gente veio aqui fora pra sentar. E eu encontrei uma leitora, seguidora, gente. Oi, gente. A Ana, que mora aqui faz quatro meses. Quatro meses. Mandou direct. Eu falei, tá aqui fora. Ai, quero que essa é linda. Nesse shopping gigante. É difícil encontrar. Mandei muito pra encontrar ela, mas consegui. Nos encontramos aqui. A gente veio jantar nesse restaurante libanês. Esse é o nome, ó. E ele fica bem na frente do Dubai Mall. E rola esse show de 15 em 15 minutos de águas. Gente, cada hora é uma música. Muito legal. Um espetáculo. O restaurante é bem bonito. Tem essa vista bem legal. Depois eu mostro os pratos que a gente for pedindo pra vocês. E uma próxima música que tocar aí. Pedimos vários, vários, vários aperitivos. Gente, essa bebida bem famosa aqui é limonada com hortelã. Muito, muito boa. Aí tem kiwi, pãozinho maravilhoso, homus. Isso é tipo uma esfirra de espinafre, assim. Mas a massa parece ser colhada. Enfim, esse é um queijo. Parece um queijo. Tem bastante opção por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos no hotel. Tomei um banho de banheira. Porque, nossa gente, hoje foi bem cansativo. A gente andou bastante. E tava muito cansada. Meus pezinhos estavam, tipo, cansados. Então tomei um banho de banheira. Acabei de tomar um banho pra dar uma relaxada. Vou trabalhar um pouquinho. Porque agora no Brasil são quatro da tarde. Então eu tenho umas coisas pra resolver, descarregar a câmera, tudo isso. Mas já já vou dormir. Amanhã é uma programação muito legal com o Emirates. Tô super animada. Então se inscreve no canal pra você não perder. Já deixa o seu like, que é super importante. Bem-vindo se você é novo por aqui. E um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.